O Geo em Foco mostra para você agora o terceiro dia de campo da conexão agrícola que tem atuação em Palmeiras de Goiás e também no Tocantins. Isso nos deixa um pouco aliviados em entender que nós estamos trazendo sempre novidades para o nosso produtor, as melhores tecnologias, os que nós temos de melhor em produto para proteger os nossos valores. Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no evento realizado na Fazenda Esperança, em Palmeiras de Goiás. Os parceiros da conexão agrícola montaram 10 estandes onde fizeram palestras e apresentaram 15 variedades de soja e duas de milho, além de diversos produtos para utilização na lavoura. Quem participa do dia de campo sabe da importância do evento. Esses eventos realizados nas propriedades localizadas na nossa região, é bom que apareçam essas variedades novas que estão sendo testadas. Os parceiros buscam trazer o que há de melhor para os produtores rurais. Foi um grande prazer estar participando aqui de mais um evento aqui da Conexão Agrícola. Estamos presentes por quatro anos aqui na região e estamos aqui mostrando o que há de melhor dentro do portfólio da linha de sementes de soja para os produtores, tanto da linha genética TMG, Nideira, Monsoi, Dom Mário e da linha Singenta. As cultivares que eles viram aqui hoje são espetaculares, é o que tem de melhor hoje no mercado. A prova disso são os altos índices de produtividade que temos. Então a empresa tem focado e é o nosso dever trabalhar com o que há de melhor. E também somos produtores, convivemos com as mesmas dificuldades, com os mesmos aceios, os mesmos resultados. Então nos deixa muito tranquilos trabalhar em estar servindo melhor o nosso parceiro a cada dia. No encerramento foi servido um delicioso arroz carreteiro e realizado o show com a dupla Marco Túlio e Prainha. Eu queria ter você no meu caminho, acordar sem ti que não estou sozinho neste quadro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto